Bem, como produção legislativa nós tivemos durante o ano de 2021 214 sessões plenárias, sejam solenidades, sejam sessões ordinárias, extraordinárias, presenciais e remotas. Todos esses dados foram dados que foram fechados até ontem, quarta-feira, dia 22 de dezembro. Dia 21, desculpa, dia 22 de dezembro. Tivemos 6.862 proposições aprovadas, das quais 5.876 requerimentos de parlamentares, 456 projetos de indicação, 319 projetos de lei e 140 mensagens oriundas de outros poderes. Tivemos 313 atividades das comissões técnicas, sejam reuniões ordinárias, sejam reuniões extraordinárias, sejam reuniões conjuntas, sejam audiências públicas, como também visitas técnicas. Nós tivemos 1.176 consultoria técnica legislativa. Foram análises técnicas, auditorias, monitoramento, consolidação de dados, atualização de procedimentos, consultorias técnicas, projetos e palestras, entre outros. Tivemos 15.472 atividades do Parlamento de documentação e informação, reuniões, projetos, documentos pesquisados, digitalizados e arquivados.